Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, Gustavo Alves Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o pranto meu Vou seguindo em frente e vou tentando Superar Beijando em outra boca que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo de aparência As vezes pego a paciência Neste mundo Eu sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você Eu lhe esperei demais E você nunca voltou E cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade, Gustavo Alves É verdade, Gustavo Alves É verdade, eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar o pranto meu Vou seguindo em frente Vou seguindo em frente Vou seguindo em frente e vou tentando Superar Beijando em outra boca que eu não amo Só por beijar Tô dormindo em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Tô vivendo de aparência Às vezes pego a paciência Neste mundo cão Sei que isso tá errado E já tem alguém do meu lado Eu só penso em você Mas é meu coração que diz Que pra me fazer feliz Tem que ser você DJ Gustavo Alves Eita, mano! Tô cansado de te ouvir E te ver Fala besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Este amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que tenta do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora do seu louvor Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que já veio de brincadeira Tô cansado de te ouvir E te ver fala besteira Que não tá mais me amando Que a chama tá apagando Desse amor não tem certeza Fala logo de uma vez Que tem outro sentimento E que deita do meu lado E que faz amor comigo Com outro no pensamento Se não quer mais me amar Eu não posso te obrigar Porque não sou o seu dono Se não quer o meu amor Embora do seu louvor Eu prefiro o abandono Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir o seu caminho Que eu fico aqui sozinho Sem esquentar a cabeça Se quer me deixar, me deixa Se quer ir embora, vá Se não me quer, não me queira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Vai seguir a sua estrada Que eu vou fazer de conta Que eu vou fazer de conta Que te amei de brincadeira Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guarda o som pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guarda o som pra mim Nessa vida todo mundo Tá sua mágoa Dentro do peito E por mais que a gente Tenta disfarçar Nada dá jeito Lá vou eu Levando a vida De saudade Do desamor Choro, bebo Canto, choro Canto e bebo Porque nunca me amou Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guarda o som pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guarda o som pra mim Nessa vida todo mundo Tá sua mágoa Dentro do peito E por mais que a gente Tenta disfarçar Nada dá jeito Lá vou eu Levando a vida De saudade Do desamor Choro, bebo Canto, choro Canto e bebo Porque nunca me amou Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guarda o som pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guarda o som pra mim Se perguntam se eu bebo Eu bebo Bebo sim E por quem é que eu bebo É segredo Guarda o som pra mim É segredo Mesmo Eu bebo E segredo E segredo Fazenda É segredo É segredo E segredo Ou Ou Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Hoje é você que sofre por mim Quando você foi embora, naquela hora eu pensei em meu fim Vivia só de bar em bar, tentando afogar a tristeza em mim Hoje o tempo passou, e você voltou, pra viver ao meu lado Mas siga o teu caminho, é melhor sozinho, do que mal acompanhando Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Quando você foi embora, naquela hora eu pensei em meu fim Vivia só de bar em bar, tentando afogar a tristeza em mim Hoje o tempo passou, e você voltou, pra viver ao meu lado Mas siga o teu caminho, é melhor sozinho, do que mal acompanhando Pode chorar, pode chorar, pode beber, eu não tô nem aí Ontem era eu, hoje é você que sofre por mim Eita mão Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Quem chorou, quando tudo acabou Quem ficou sem amor Fui eu Eita mão Eita mão Essa hora Essa hora vi tudo perdido Que golpe doído Que a vida me deu Devagar, devagar Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Pode julgar Pode julgar Pode julgar, mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Até juramento quebra Atira a primeira pedra Quem nunca errou Quem nunca errou na vida Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Quem chorou, quando tudo acabou Quem ficou sem amor Fui eu Foi pior do que tapar na cara Quando vi a mala na mesa dançar Essa hora doeu Fancilei quando pisei na bola Fui mandada embora Meu Deus Essa hora vi tudo perdido Que golpe doído que a vida me deu Nessa hora vi tudo perdido Que golpe doído que a vida me deu Devagar, devagar Vou achar outra pessoa Devagar, devagar Meu pecado Deus perdoa Pode julgar, mas não condena-me Ainda vou achar saída Até juramento quebra Atire a primeira pedra Que nunca errou na vida Que nunca errou na vida Hoje decidi a vida Não vou mais lhe procurar Não vou mais na sua casa Não precisa me esperar Você foi uma estrela No lado do céu Que me deixou no escuro Quando o outro é meu lugar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que pude entender Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você Amanhã eu vou embora Aqui não vou mais voltar Sei também que a distância Pode me fazer chorar Na sua casa, sua rua Onde não vou mais passar Vou deixar pra outro alguém Que também vai te esperar Como pude acreditar Em tanto amor assim Foi gostando de você E tomei raiva de mim Só depois de muito tempo Foi que pude entender Que durante minha vida Eu morri só por você Que durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Eu morri só por você E durante minha vida Quando eu olho pra você Sinto vontade de te amar Teu olhar tão fascinante Este teu jeito de me olhar Mexe com meu coração Eu queria ter você Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Vem juntinho de mim E bota logo um fim Neste meu sofrer Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Quando eu olho pra você Sinto vontade de te amar Teu olhar tão fascinante Este teu jeito de me olhar Mexe com meu coração Eu queria ter você Eu queria ter você Vem juntinho de mim E bota logo um fim E bota logo um fim Deste meu sofrer Vem juntinho de mim Vem juntinho de mim E bota logo um fim Deste meu sofrer Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você E eu morrendo de amor por você Mas eu fico te amando sozinho E você fingindo não entender Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Tem alguém sofrendo por você Beijem, Gustavo Alves E eu morrendo de amor por você Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Tem alguém sofrendo por mim E eu morrendo de amor por você Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Eu perecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolada Fazendo amor em seu colchão Em meu rosto Machado ficou do seu patrão Na minha camisa Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Foi em poucas horas Pra calmar o meu coração É tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra calmar o meu coração Pra calmar o meu coração Eu oferecia Eu oferecia pra mim Foi em poucas horas Foi em poucas horas Pra calmar o meu coração É tanto amor É tanto amor Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio propeta E diga que não Gustavo Alves Eita mano Cuidado com histórias Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter vindo Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio propeta Me diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou Na imaginação A ideia de não ter você No meu coração Está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter vindo AJ Gustavo Alves Nunca vai ter vindo Nunca vai ter vindo Nunca vai ter vindo Depois de tanto amor Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se desvidiu Desceu no elevador Em um táxi Em um táxi entrou E sumiu Nesta cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém lhe viu E bate o desespero Quando chego em casa E encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraças ao retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se desvidiu Desceu no elevador Em um táxi entrou E sumiu Nesta cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém lhe viu E bate o desespero Quando chego em casa E encontro vazia Vou correndo Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido Dessa cama fria Eu não sei se devo picar Contigo esta noite Se o silêncio está envolvido Entre eu e você Ei, ei, ei Essas brigas tem sido inferno Em nossas vidas Ei, Jane Gustavo Alves Ei, ei Que as vezes Até penso em me esquecer Ei, ei Que as vezes Até penso em me esquecer É inútil É inútil Tentar explicar As minhas razões Se você não está Nem aí Com as emoções Eu não sei se devo picar Contigo esta noite Contigo esta noite Contigo esta noite Sem me esquecer Com as emoções É inútil É inútil Tentar explicar Vim encontrar Uma gata Que gosta Mesmo de uma Curdição Ei, ei Gustavo Alves E logo em seguida Encontrei Uma morena Numa lanchonete Devento Uma loura gelada Pra matar a sede E a solidão Ela Era Mesmo Um barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha Ela Era Mesmo Um barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha Em plena noite de sábado Saí pela rua Com a intenção Vim encontrar Uma gata Que gosta A si mesmo De uma Curdição E logo em seguida Encontrei Uma morena Numa lanchonete Devento Uma loura gelada Pra matar a sede E a solidão Ela Era Mesmo Um barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha Ela Era Mesmo Um barato E quando me viu Já caiu na minha Confesso que eu Vi a cor da sorte Quando ela falou Que estava sozinha AJ Gustavo Alves Hehehe Tá bom Tchau 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 Tchau